No evangelho de hoje Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso, uma oração que tem duas partes. Na primeira, nós reverenciamos a grandeza de Deus e entregamos a Ele o comando de nossa vida. Dizemos, seja feita a vossa vontade. Sim, desde que conhecida com a nossa. Temos o hábito de rezar dando ordens a Deus, como se Ele fosse uma marionete que pode ser manipulada de acordo com os nossos desejos. Não, orar é confiar, entregamos a Ele a nossa vida. Na segunda parte, nós também cometemos um outro erro. Nós pedimos o perdão nosso de cada dia. Mas esquecemos que o perdão que Deus nos dá, Ele é uma consequência do perdão que nós nos oferecemos. Perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Minha gente, o perdão é a atitude que permite o amor. Todo mundo que ama precisa perdoar. Mas vale lembrar que nem sempre o perdão significa necessariamente reintegrar a proximidade. Às vezes o perdão é um movimento que nos faz seguir sem os outros, mas sem levar os pesos dos sofrimentos que impusemos quando nos machucamos. Perdoar não significa esquecer o que o outro nos fez, mas retirar o peso do que o outro nos fez. Se prestarmos atenção no Pai Nosso, na oração, é certo que não teremos muita coragem de rezá-la.